Ei, dona de casa, será que você poderia, ainda que você não conseguisse parar esse serviço, será que você poderia se ligar aqui? Vamos lá? Ei, mulher de Deus, você que tá em seu ambiente de trabalho, você pode parar um pouquinho e levar os seus pensamentos aos céus? Clarice, eu não posso parar, tudo bem. Tudo bem, você não pode parar, mas vai fazendo o que você faz aí e ligada em Jesus, tá? Eu sei que você tem uma grande habilidade, as mulheres, tô falando com as mulheres agora, as mulheres têm uma grande habilidade, ela consegue se ligar em duas, três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. Se ela não consegue parar o que ela tá fazendo, ela consegue continuar fazendo o que ela está fazendo e consegue fazer outra coisa e prestar atenção em ainda outra coisa. Se não fosse assim, a gente não conseguiria cuidar da casa, cuidar dos meninos, cuidar do trabalho fora que nós temos, né, na maioria das vezes. Pois bem, e os homens também, sejam muito bem-vindos nesse ambiente de paz, de alegria, de gozo na presença do Senhor. Se liga no céu aí, meu amado, minha amada. A palavra de Deus nos diz lá em Deuteronômio, no capítulo 32, e o versículo de número 10, já tem gente de joelho, como a nossa irmã Inês, em sinal de reverência ao Senhor, em sinal de prostração, de rendimento ao Deus Todo-Poderoso, rendição ao Deus Todo-Poderoso. Deuteronômio 32, 10, o Senhor nos mostra o seu amor, o Senhor nos mostra a sua proteção. Eu quero explicar aqui o que eu li pra você. Sabe o que estava acontecendo aqui nessa história? Tinha um povo que estava completamente distante de Deus. Um povo amado, um povo querido. Mas um povo que agora estava no Egito como escravo. Um povo que estava completamente desestimulado, se sentindo esquecido por Deus. Esse povo estava clamando por liberdade. Aleluia! Amado, amada. A perda da nossa liberdade, ela nos paralisa. Ela nos desanima. A perda da nossa liberdade, nos deixa completamente desnorteados. Perdemos a nossa identidade, quando perdemos a nossa liberdade. Vamos ficando acuado quando somos controlados por alguém. Roubam as nossas forças, as nossas escolhas. E assim estava aquele povo no Egito. O interessante é que eu vejo que ainda que aquele povo estivesse ali sofrendo, controlado por faraó, o Senhor não se esqueceu daquele povo. escuta aqui o que eu vou dizer para você. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu do seu povo dominado por faraó. faraó acha que está vencendo. Faraó acha que tem o controle. Faraó acha que está dominando e que isso vai durar para sempre. você está ouvindo? Mas Deus está olhando para o seu povo e está dizendo assim, esse domínio tem dia, esse domínio tem hora marcada para acabar. aí o que é que Deus faz? Moisés? Levanta aí, Moisés, porque acabou o tempo de faraó dominar o meu povo. Moisés, vai lá! Vai lá! Meu povo precisa realmente ser tratado. Mas esse povo, ele vai ser tratado no deserto. aí, Moisés, vai lá! Faraó, deixa meu povo ir! Aí, faraó reluta, Deus manda as pragas, aquela história que você já conhece. As pragas, depois a morte dos primogênitos, que é o golpe final de Deus. Aleluia! E aí, faraó libera o povo. E dentre muitos episódios, como a abertura do Mar Vermelho, onde Deus extermina o exército de faraó, a gente vê ali o nosso Deus guiando o seu povo pelo deserto. Como um águia guia os seus filhotes, ensina a voar, ensina a comer, eita coisa linda! Deus guiava o seu povo no deserto. Certamente, se eu pudesse escolher, e você também, nós escolheríamos pular essa etapa, né? Porque é ruim demais, meu irmão. Negócio de deserto. Eu quero ir pra terra que manda leite e mel, eu quero comer das uvas lá da terra prometida. lembra lá na frente quando Deus manda os espias lá na terra prometida? Vão lá ver se a terra é boa. Eles voltam com cachos de uvas que precisam de duas pessoas pra carregar. Eu quero comer dessas uvas. Eita uva boa, doce e grande! Aleluia! Ninguém quer enfrentar o deserto! Mas é no deserto, eu posso te assegurar, que Deus, Ele se revela de maneira extraordinária. Eu não quero falar aqui nessa manhã, hoje não, eu não quero falar sobre as dores do deserto, mas eu quero falar da amizade de Deus no deserto. Eu quero falar do carinho de Deus no deserto. Eu quero falar da proteção de Deus, do zelo de Deus por mim e por você aqui nessa jornada, na nossa caminhada. Aleluia! 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 Veja, primeiramente eu li aqui esse versículo lá em Deuteronômio no capítulo 32, revelando como Deus olhava para o seu povo e como Deus guardava o seu povo. Como Ele faz comigo, como Ele faz com você. Veja, que lindo. A Bíblia me diz que numa terra deserta Ele encontrou, numa região árida de ventos uivantes. Olha que coisa linda aqui. Ele o protegeu e Dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos. Eu amo essa expressão, menina dos olhos. Que menina dos olhos é essa? veja, lá dentro do seu olho existe na verdade o seu olho ele tem um mecanismo de proteção. Tenta tocar no teu olho aí, quer dizer, não tenta. Porque se você tentar, você vai causar uma irritabilidade nos seus olhos. mas ele tem um mecanismo de proteção para proteger a pupila. Se você tentar tocar, o teu olho ele fecha. Não é assim quando vem um vento forte? Quando vem um vento forte automaticamente a gente fecha o olho. A gente precisa pensar, ó, está vindo um vento forte. areia vai irritar os meus olhos. Então, eu vou fechar os meus olhos para que eu não machuque, para que eu não irrite a minha visão. Você não pensa, se você ficasse pensando isso ia entrar areia, ia machucar, ia ser tanta coisa. Então, o teu corpo ele tem um movimento, um mecanismo instintivo de fechar para que não machuque os teus olhos. Porque é uma região sensível. é uma região que precisa de muita proteção, proteção imediata. Você está entendendo? Aí o senhor ele faz essa comparação. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Meu amado, minha amada, pode vir vento, estamos protegidos. Pode vir água, estamos protegidos. Pode vir fogo, estamos protegidos. Quando alguém tenta tocar ou você mesmo tenta tocar, fecha. E aqui o senhor faz essa comparação. Guardou-a como a menina dos seus olhos. Lá no Salmo 103, os versos 13 e 14, sinta-se amado por Deus, sinta-se protegido por Ele. Olha que amor tão grande. Nos diz a palavra, como um pai tem compaixão de seus filhos. Assim o senhor tem compaixão dos que o temem. Veja Deus, ele olhando para mim com olhar de amor, com olhar de piedade, com olhar de misericórdia. Deus não é aquele pai que o seu pai foi para você. Eu imagino que é muito provável que o seu pai tenha sido duro algumas vezes, grosseiro. O seu Deus também não é o pai que você é para os seus filhos. Um pai, uma mãe também, grosseira, pavio curto, que já quer ir para a lapada muitas vezes, né? Eu não estou dizendo que o pai e a mãe não podem dar uma palmadinha não, de vez em quando, com amor, com justiça. Eu não vou ser antibíblica. Sou completamente contra tudo que venha a machucar uma criança, a abusar, obviamente, de uma criança emocionalmente, fisicamente. eu não quero entrar no mérito dessa questão agora, mas nós sabemos também que muitos pais extrapolam os limites e fazem com que os seus filhos sintam ódio, nojo, repulsa dos seus próprios pais e transfiram essa imagem de pai para o pai celestial. pais que fazem tanta raiva aos seus filhos que os filhos começam agora a ter uma imagem terrível de pai. E sem querer olham para o pai celestial dessa forma. A gente é assim algumas vezes. Os filhos também passam dos limites e a gente passa muito mais dos limites muito mais ainda. E eu só estou falando isso aqui para você entender que Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus justo, ele é um Deus que conhece muito bem os nossos limites e ele olha para nós com olhar de amor. Por mais que nós tenhamos amor pelos nossos filhos, nós somos cheios de fraquezas e quando os nossos filhos erram, não conseguem compreender, a gente se sente muitas vezes nadando contra a maré e muitas vezes a gente sente vontade até de desistir daquele propósito, de jogar tudo para cima. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus não sente vontade de jogar tudo para cima em relação a você. Ele te ama acima de tudo e ele não vai desistir porque você erra, porque você falha. ele não vai desistir de você porque ele não é seu pai terreno. Ele é seu pai celestial e ele diz assim, pode até uma mãe esquecer de seu filho que amamenta, todavia, eu não me esquecerei de ti. Nós precisamos desatrelar essa imagem de Deus, da imagem dos nossos pais terrenos, do que os nossos pais foram para nós e dos pais que nós somos aqui. E começar a entender quem Deus verdadeiramente é. E parar de limitar Deus, parar de limitar o amor de Deus, parar de achar que Deus é da forma do Deus que as pessoas passaram para nós, ainda na nossa infância e adolescência. É por isso, amado, amada, que eu preciso olhar para essa palavra e todos os dias mergulhar nela, sem reservas. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor tem compaixão. Veja, quantas vezes você repreendeu o seu filho, sua filha e naquele momento em que você viu lá ela xingando, ele desmerecendo o seu cuidado, com tanta ousadia, né, achando que sabe de tudo aqui na terra, você sentiu vontade de partir para cima, né, assim, principalmente quando eles já estão bem grandinhos. eita, Jesus, segura esse pai e essa mãe. Mas é assim, meu irmão, eu não estou aqui para mostrar que nós somos perfeitos não, porque perfeito só há um. Não é assim, a gente perde a paciência? Deus não perde a paciência com você. Ele é paciente, ele é longânimo. É você dando o coice e Deus olhando com amor. Dizendo, igual ele disse lá na cruz, você lembra? Quando Jesus estava sendo cuspido ali, zombado, salvou, salvou a tantos e não pôde salvar a si mesmo. Aí Jesus lá na cruz olha para os filhos, filhos de Deus e diz assim, Senhor, perdoa, porque eles nem sabem o que fazem. Aleluia! Como é que Deus consegue isso? Veja, o Salmo 14 diz, 103,14, pois ele sabe do que somos formados. Ele se lembra que somos pó. Toda vez que eu dou um coice, toda vez que eu ajo de maneira ousada, obstinada, toda vez que eu afronto a Deus com os meus pecados, com os meus erros, aí Deus faz, ah, é porque Clarice é pó. Pois ele sabe do que somos formados. Ele se lembra, amado, não que Deus se esqueça de algo. Aqui a palavra, ela usa um termo, uma expressão, para que eu e você possamos entender mais ou menos como acontecem as coisas no mundo sobrenatural. Quando Deus, ele olha para você, você que se esforça para acertar, você que luta para ser, para fazer diferente, aí você erra, aí Deus olha para você e diz, ah, eu me lembrei, é porque ela é pó, é porque ele foi formado do barro. Aleluia, aleluia. É por isso que ele olha com o olhar de compaixão, ele entende quem nós somos. Você que teme ao Senhor. Isso é lindo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Lá em Isaías, o Senhor é uma mãe que não se esquece dos seus filhos. Ele faz a pergunta, será que uma mãe tem como não ser apaixonada por Jesus? Quando a gente começa a refletir nessas palavras, escuta aqui, eu quero já finalizar porque nós vamos orar, nós vamos orar pela sua família, nós vamos orar por você, nós vamos orar pela sua saúde física, nós vamos orar pela sua saúde emocional, mas eu quero aqui finalizar, te fazendo uma pergunta, e você tem confiado que o nosso Deus, ele tem cuidado de tudo para você? você tem confiado que ele está ao teu redor? Lá em Zacarias 2,5, o Senhor, ele diz na sua palavra, pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo ao seu redor. você tem confiado você tem confiado nessa muralha de fogo ao redor da sua casa? Você tem confiado nessa muralha de fogo ao redor da tua família? Te protegendo, te livrando, te esquentando, aleluia, você tem confiado nesse Deus todo poderoso? Aleluia, Deus nos guarda das investidas e das armas do inimigo. Ele nos guarda do maligno. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, amada. Que Deus te abençoe, meu amado. Que essa palavra fique guardada em seu coração. Esse amor do Senhor, esse amor do Senhor cheio de justiça, esse que cuida de nós como um pai tem compaixão dos seus filhos e que sabe quem nós somos. Isso não é pretexto para vivermos errando. Isso não é pretexto para nos entregarmos a uma vida de sujeira e de pecado, pois isso, quem assim pensa, esse é um sinal de que você não tem compromisso com Deus e que não é verdadeiramente filho. aqui a palavra de Deus está dizendo que o Senhor tem compaixão dos que o temem. se você teme ao Senhor, se você luta contra si mesmo, contra o pecado, mas ainda assim você falha, continue confiando no amor de Deus, continue confiando na longanimidade, na paciência, na misericórdia do Senhor, porque Ele sabe quem você é. Chegará um dia em que estaremos pisando em ruas de ouro e de cristal, lá seremos seres perfeitos, juntamente com o nosso Pai, lá onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá luto, nem lutas, só alegria, só gozo na presença do Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. Eu vejo aqui nessa palavra Deus se revelando através da sua ternura, do seu cuidado, do seu carinho para conosco. Vamos orar agora. São nove horas mais quatorze minutos, nove e quatorze na sua nova de paz. E eu quero orar com você. Eu quero elevar os meus pensamentos aos céus. Juntamente com esse povo aqui que crê. Ai de mim se eu não crer. Ai de nós. Obrigada, Jesus. Muito obrigada.